E aí galera, eu sou o Gustavo da empresa Guzinho Adesivos e hoje vou mostrar pra vocês um pouco do que a gente fez no CIVIC. Galera, esse é um CIVIC 98, é um carro que a gente já tinha em mente ter, é um carro que eu sempre gostei, já faz mais de 3 anos que eu estou com ele e já passou por diversas modificações, tanto na questão do envelopamento quanto customização, roda, entre outros detalhes. O último setup que a gente montou nele, a gente fez a aplicação, a montagem das fenders, fender MDR 7cm, que também já teve que acompanhar o ajuste para poder chegar no fitment com espaçadores, tanto na dianteira quanto na traseira. Então eu tenho kit camber dianteiro e traseiro, também já facilitou um pouco nos ajustes para dar um pouco de cambagem e foi feito espaçador de 60mm atrás e de 30mm na frente. O carro também acompanha o design com os body kit de front lip, foi feito o front splitter, atrás tem o difusor e uma sainha lateral também do pessoal do Darkside, que também acompanhou junto com os detalhes da Fender. A gente ficou uma coisa mais harmônica com o carro, justamente para colocar junto com essa proposta JDM, que por ser um carro japonês. A gente acredita que teve uma harmonia legal com o carro, também junto com o aerofólio da Kiteio, que é um aerofólio que foi feito sob medida na fibra. E também teve alguns outros detalhes que a gente acabou partindo também para a parte interna do carro, onde acompanha os bancos da Bride, cinto Takata, tem uma direção também OMP junto com o saque rápido da Sparkle, e alguns outros detalhes foram customizados dentro, de manopla de freio de mão, manopla de câmbio, que eu acredito que teve uma concordância bem legal com o interior do carro, que acompanhou também uma roll cage que foi feita para o pessoal da RT Parts. Tudo em conjunto com a cor azul, que é uma cor que eu gosto, acho que fica uma coisa mais a minha cara, por gostar de cor, e também não me limita tanto à área externa quando eu for trocar a cor do carro, então não fico tão preso com alguma outra cor mais chamativa. O interior ficou uma coisa mais clean, e na parte do cofre também. A gente tentou fazer um air tuck, conseguiu esconder algumas coisas, fez intake com filtro, acompanhou um escapamento também 4, 2 em 1, que tem uma saída direta lá atrás, com uma caixa com uma saída de 4,5 na ponta. Foi feito farol no JD Milet Solutions, onde acompanhou o Demon Eyes, Angel Eyes, e foi feita uma impressão de uma coméia na lente. Então ali a gente consegue diversificar um pouco as cores também, junto com o projetor do farol. E a lanterna também, a gente pegou um modelinho mais diferente, que eu achei que teve um caimento muito bom na concordância geral do carro. É, hoje o acesso que a gente teve para poder montar a suspensão a ar, com um negócio bacana, bem montado, foi a opção das peças da Castor, que a gente tem um kit aí da Arhide, que tem o bloco integrado junto com as válvulas. Isso também facilitou a questão do espaço, que esteticamente, para mim, de deixar uma coisa mais limpa e mais clean no porta-mala, me agradou bastante. Foi usado dois cilindros de alumínio, consequentemente também a estética ali ficou uma coisa bem uniforme, e a gente também usa dois compressores Vier. E para mim facilitou legal o lance da suspensão a ar, em questão do ajuste do carro na altura, de querer fazer o fitment, mesmo com a fender e o espaçador, foi onde a gente conseguiu chegar num ponto ali que eu tinha um ajuste para poder me satisfazer visualmente o interesse visual do carro, que para mim até o carro parado é mais bonito do que ele andando. Porque visualmente, na hora que ergue o carro, eu acho que fica meio, não desproporcional, mas me agrada mais o carro parado, e hoje, infelizmente, tem condição de andar com o carro zerado na rua, até por questão de estragar a peça, danificar alguns detalhes do carro, e pelo fato do carro ter também a cambagem, o kit camber, né, eu consigo ajustar a cambagem negativa para ficar dentro do ajuste que eu quero. Se precisar negativar um pouco mais a frente, engolir a roda, ou jogar ela mais para fora, em cima, na fender, para apoiar a fender em cima do talão do pneu, ou não, na cabeça da roda. Então, esses ajustes, o kit camber me facilitou bastante, por ter nas quatro rodas. E, em conjunto com a suspensão, a gente consegue equalizar a altura e a cambagem do carro, deixando uma postura, pelo menos aos meus olhos, me agrada bastante. Glória a Deus, consegui ter a oportunidade de montar o carro nessa configuração, por mais que ele já passou por diversas fases, né, essa última, para mim, agradou bastante. Mas a gente sempre fica de olho num aerofólio diferente, num outro detalhe, mudar a roda, fazer alguma outra coisa, adesivar o carro de outra cor, que hoje, queira ou não, é um carro que eu levo bastante para o evento, para divulgar meus trabalhos de desenvolvimento. Então, pode ter certeza que, daqui a pouco, o carro já vai estar com uma cara nova, com uma outra cor, com outro layout, com algum outro detalhe. Então, isso vai agregando dia a dia, e até para uma certa forma da gente divulgar o trabalho que a gente faz. E, por mais que eu mude qualquer configuração do carro, deixo um pouco essa proposta JDM, que eu monte uma coisa mais conservadora, ou troque a cor do carro, adesiva de uma cor mais clean. Para mim, a questão da suspensão ar sempre vai ser algo funcional, que abrange a estética, e que vai ser bem agradável aos meus olhos também, em relação à postura do carro. Eu tenho uma flexibilidade muito grande aí, para poder ajustar isso do jeito que eu quero. Como uma vez a gente já teve também, o carro com tala 9 nas quatro rodas, engolindo as quatro com cambagem negativa nas quatro. Então, foi uma configuração que a suspensão ar me permitiu poder fazer esse tipo de ajuste. E hoje, com a mesma suspensão ar, teoricamente falando, conseguimos jogar ela mais para fora, as rodas, né? É um jogo de roda aro 17, tá lá 10 nas quatro, fazendo o fitment nas quatro, na cabeça da Fender. Então, a suspensão ar, para mim, é muito funcional nessa questão de ajuste, e no dia a dia, para mim, poder andar com o carro. Sem precisar ficar danificando o front lip do carro, pegar escapamento. Se eu vou no lugar, eu ergo um pouco o carro para não danificar nada. E na hora que eu chego no evento, em algum rolê, eu vou lá e tenho a flexibilidade de abaixar o carro e fazer o ajuste que eu quero na postura. E na hora que eu chego no evento, E na hora que eu chego no evento, Ah, queria agradecer a galera da Castor aí, se dispôs a vir fazer esse vídeo com a gente. Agradecer os parceiros e amigos que incentivaram o projeto a acontecer, que deram uma força, que chegaram junto aí na parceria também de fazer esse projeto acontecer. Que às vezes parece que é fácil a gente fazer isso do dia para a noite, mas tem algumas limitações aí do dia a dia que a gente realmente acaba dependendo das pessoas a ajudar a gente, para dar uma força, para impulsionar o projeto. Tem hora que desanima, dá dor de cabeça, fazer o ajuste que você quer. Mas, glória a Deus, deu tudo certo. E eu agradeço a todo mundo aí que correu junto com a gente para poder ter finalizado esse projeto aí. E a galera da Castor, que mais uma vez, incentivando o pessoal aí nas modificações de carro. Valeu!